Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal de Moda Pet Daurinho, onde você aprende a modelar e a costurar comigo. E hoje, nada mais nada menos, vou te ensinar a fazer uma roupa hiper mega grande para esse nenenzinho que está aparecendo aqui na sua telinha. Isso, você vai aprender a fazer a roupinha, olha só, do Mickey. Olha só que grande, que linda que fica. Pois é, você vai aprender a fazer o passo a passo da medida para esse tipo de cachorro. Se você tem o igual, é só seguir o passo a passo da modelagem logo em seguida, no mesmo vídeo, o passo a passo da costura. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreva, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação, já compartilha. E se você não faz parte do grupo do WhatsApp, está aqui embaixo o link para você acessar o grupo do WhatsApp. E venha fazer curso de Moda Pet comigo, curso de roupinhas pet. O link está logo aqui embaixo. Você aprende a fazer modelagem, costura, você aprende o passo a passo e aprende variedades de roupas e muito mais. Não é qualquer curso, é um curso completo. Você vai aprender a modelar e a costurar. E ainda vai ter várias dicas quando você for fazer roupinha. Vai me perguntar no meu WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo para você que faz parte do curso online. Então, ó, vem comigo. Então, vamos lá. Medida para o nosso cachorro. Medida do pescoço, 52 cm. Medida do tórax, 75 cm. Medida das costas, 65 cm. E a medida da perna, 32 cm. Você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, olha só. Medida do pescoço, você vai dividir por 3, que vai dar 17,33. Você coloca aqui, é 17,5. Você divide por 3, coloca a medida aqui. Primeira marcação. Aí, você vai pegar essa mesma medida, 17,33. Você vem aqui, ó, na folha dobrada. Você coloca uma vez e coloca duas vezes. Entendeu? Na folha dobrada. Primeira marcação, a linha do pescoço. Aí, você pega o seguinte. Vai medir a medida do quê? Essa primeira medida, 17,33. Divide por 2, que vai dar 8,66. Dividiu por 2 a medida do pescoço. Aí, você pega o seu esquadro, faça a primeira marcação, faça a segunda marcação. Então, pega a medida aqui, o primeiro ponto, faça uma linha reta descendo e a outra linha reta descendo também. Então, você vai pegar aqui, olha só. Já que é um cachorro forte grande, né? Tem que estar a cava bem maior. Então, vamos aqui, olha só. Para ficar confortável embaixo do bracinho. Você pega 3 centímetros aqui, a linha do meio. Porque é cachorro de porte grande, tem que ficar bem confortável. 3 centímetros, faça a marcação. Opa, faltou aqui. Vamos fazer a marcaçãozinha e vamos descer aqui, ó, retinho. Essa primeira linha e a segunda linha. Vou fazer o seguinte. Medida do tórax, que é a linha do meio, a medida da... a linha da... da cava, que é a mesma linha do tórax, entendeu? Pescoço, cava e tórax. Mas, utilizamos aqui. Tórax é o que? 75 centímetros. Você divide por 3, que vai dar 25 centímetros. E coloca aqui, ó. 25 centímetros. Vou colocar na parte de baixo aqui. Coloca 25 centímetros, aí você pega e divide novamente por 2. 25 dividido por 2, tá? Aí, você pega aqui, ó. Desce a primeira marcação e a segunda marcação também. Vou pegar aqui, ó. Medida do pescoço. A primeira parte eu vou subir 2 centímetros. A segunda eu vou subir 3 centímetros. Vou pegar aqui e vou descer arredondando aqui, olha só. Na primeira linha, ó. A segunda aqui eu subo 1 centímetro da margem. E venho lá do segundo ponto, olha só. Passei pelo segundo ponto. Vou descer a queda do ombro. Olha só. Deu 9 centímetros. Vou colocar aqui, olha. 9 centímetros. E vou sair... Para ficar bem folgadinho, vou sair o quê? 4 centímetros. Vou descer novamente 9 centímetros e vou sair 4 centímetros, tá? Aí, eu tenho que conferir 9 centímetros aqui, desse ponto que eu saí, entendeu? Vou colocar aqui 9 centímetros. Olha só. Fitinha. 9 centímetros aqui. Do outro lado também. 9 centímetros vai dar aqui. Aí, eu só venho aqui, ó. Só. Com meu esquadro de um ponto ao outro ponto. E aqui, novamente, na parte da frente. Aqui, eu venho pegar desse ponto, olha só. A minha fitinha retinha. Deu o quê? 14 centímetros. Eu divido por 2, que vai dar 7 centímetros aqui ao meio. E vou entrar 3 centímetros na cava, na parte da frente. A parte das costas, mesma medida. 14, divido 7. Vou ficar aqui, somente. Só para passar a curva. Aí, eu venho aqui, olha só. Arredondando essa parte aqui da frente. Olha só. Você pode pegar uma vasilhinha, assim. E colocar e arredondar, ó. Começa desse ponto. Parei na marcação, tá vendo? Volto novamente ao outro ponto. Olha só. Vou fazer a marcação lá, olha. Exatamente. Aí, eu só organizo aqui. Pronto. Olha só que cava mais maravilhosa que ficou. O outro lado, o que que eu faço? Do mesmo jeito. Ou então, faço manual. Olha só. Pronto. Cava da frente, cava das costas. Temos a medida do tórax. Olha só. Para você conferir, é só você pegar aqui, ó. Coloca a primeira fita. Depois, coloca novamente. E vou dobrar o meio. Tem que dar o quê? 75 centímetros. Pronto. A minha deu o quê? 76 centímetros. A minha fita. Aí, bom. Temos a parte da nossa roupinha. Vamos pegar a medida das costas. Pegar as medidas das costas aqui, olha só. E colocar aqui, de um lado ao outro. Aqui do meio do pescocinho até aqui embaixo. As costas deu o quê? 65 centímetros. Mas só que eu vou parar o quê? 65 vai dar aqui embaixo. Eu venho aqui, olha. Vou pegar a medida das costas. Dividir por dois. E vou colocar aqui, ó. 65 centímetros. Vai dar... Dividido por dois, vai ficar aqui. Então, vai me sobrar essa parte aqui, 4 centímetros. Então, tem que eliminar da parte da barra. Exemplo. Vou recortar aqui, olha só. Parte das costas. Já que é uma camiseta... Não deixei costura. Vou cortar a costura, deixar o espaço da costura na hora que eu for cortar no tecido, tá bom? Só para você ter uma ideia. Olha só, vou recortar aqui. Parte das costas. Opa. Recorto toda essa parte aqui. Recorto a parte aqui que sobrou. Essa pontinha, porque a pontinha lá frente é para a parte da barriguinha. Vou recortar aqui, olha. Vou abrir, porque vai ficar modelado as costas, que é a dobra do tecido. Já temos as costas. Aqui é a parte da frente. A frente vai ficar esse comprimento aqui mesmo. Que eu venho aqui, olha só. Recorto aqui. A curva. Temos a partezinha. Da frente, olha só. Frente, costa. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, sendo que é a roupinha do Mickey. É uma camisetinha de malha, então não preciso colocar excesso de botão, é só dobrar o tecido. E aqui do Mickey, né? Tem que fazer umas bolinhas para colocar nas costas, que é duas bolinhas amarelinhas. É só arredondar aqui, olha só. Arredondei para colocar nas costas. Vou pegar aqui a parte das costas aqui, olha só. Outro papel. Olha isso aqui. Vou dobrar esse papel. E vou vir aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar retinho as minhas costas. Fazer a barrinha aqui, dobrou. Fazer a barra. Pronto. A caneta. Fiz a barra. Quero ver o comprimento das costas. 65 centímetros é o comprimento das costas. Eu venho lá do pescoço. Eu tenho que medir o pescoço até aqui, ó. 65 centímetros. Afasto. Afastei aqui, tá vendo? Por quê? Porque aqui vai ser a costura. Já vem aqui, ó. 65 centímetros. Pronto. Marquei. Aí eu vou fazer aqui. Marcar aqui. E venho fazendo isso aqui, olha. Esquadrando. Coloco no ponto retinho. E vou descer. Esquadra aí. Aí eu venho aqui, olha só. Essa pontinha eu tenho que eliminar aqui, ó. Arredondar. Porque tem que ficar arredondinho a parte da lateral. O que eu vou fazer? Vou recortar essa parte. Recortei essa parte. Já tem o espaço da costura da emenda do meio. Temos aqui o que? A parte das costas, olha só. Que é a roupinha do Mickey. Vem aqui. Essas duas aqui vão ser emendadas, tá? E, olha só. Que é tipo um botão amarelo grande aqui nas costas, certo? Na outra divisão. Que é preto e vermelho. E a bolinha amarela. Pronto. Temos a parte das costas. Agora vamos fazer o que? A manga. Vamos para a manguinha. A manguinha eu vou fazer o que? Quanto que é a manguinha? 32 centímetros. Vem aqui, que é a perninha do cachorrinho. Só que eu vou colocar ela de 22 centímetros. Porque vai ser uma manguinha curta. Eu venho aqui, ó. 22 centímetros. E faço a minha marcação. Vou pegar meu esquadro. E vou fazer uma margem reta aqui, olha só. A folha está dobrada. Aí o que que eu faço? Vou pegar a medida da parte da frente. Deu 13,5. Vou colocar aqui. 13,5 centímetros. Vou fazer o que? Vou esquadrar. Olha só. Pego. E vou esquadrar essa manga. Vou descer reto. Pronto. Vou subir aqui, olha só. Não. Primeiro pega o meio da manga. Dobrou a fita. Marca o meio. Desce 1 centímetro. Aí você aqui desce 2 centímetros. E sai 2 centímetros. Mais, você viu que você baixou aqui? Você baixou quanto? 3 centímetros, né? Então você desce 2 centímetros. Mais 3. Então vai ficar 5 centímetros. Você vai descer aí 5 centímetros, ok? Olha só. 5 centímetros. Aqui na cabeça da manga vai subir. 2 centímetros. Aí como vamos fazer a cueva aqui, ó. Você vem aqui, ó. Arredondando. Desceu. Finalizou lá na ponta, olha. Retinho. Entendeu? Pega o seu esquadro. Faça a marcação aqui, olha só. Ponto. Aí você vai colocar o punho. Você elimina a quantidade de punho. Eu vou colocar 5 centímetros o punho. 5 centímetros. E vou fazer o que, ó. Minha marcação. E cortar. Só que meu punho é dobrado. Vou colocar mais 5 centímetros aqui embaixo. Porque esse aqui eu vou dobrar por cima desse. Tá? E vou colocar aqui, olha. Fazer minha marcação. Vou eliminar aqui um pouco. Por quê? Porque é onde eu vou puxar meu punho para ficar... Para esticar aqui e franzir a parte do punho da manga. Aí eu venho. Vamos medir. Olha só a manga. Esse aqui vai eliminar. Você vai recortar aqui o punho. Olha só. Esse aqui vem com esse. Na hora que dobrar, vai costurar o lateral. E aqui a manga. Cabeça da manga. Vamos ver se vai dar certo. Vamos conferir aqui. Antes de recortar, você confere. Olha só. Veja. Largura de um das costas e da frente. Perceba que eu estou fazendo com a fita em pé. Então, você coloca sua fitinha em pé e vai e faz. Ó, 41 centímetros. Dobrei ao meio. Vou colocar aqui, ó. Dobrada da cabeça da manga. Vou vir. E olha só. Que maravilha. Tá vendo? Bateu certinho. Modelagem exata. Então, é só você recortar aqui. Olha só. Recortou. Aqui de um lado. Olha isso aqui. O que eu vou fazer aqui. Pronto. Então, isso aqui. Nossa manguinha. Entendeu? Parte da frente, parte das costas. E aqui o punho. O punho é só essa parte aqui, olha só. Recortou o punho. Você vai costurar aqui. E vai dobrar, né? Para colocar na manguinha. Então, é isso. A gola. O que é uma gola? É um viés. Você corta um viés de 5 centímetros para passar na parte do pescoço. E pronto. É fácil. É só medir o comprimento do pescoço. Que dá o quê? 52 centímetros. Pega 52 centímetros. Mais 5 centímetros. 8 centímetros de largura do viés. E fecha na golinha. E está prontinho a nossa modelagem. Espero que tenha gostado. Super beijo. Fui. Bom, vamos lá. Aqui o punho. Cortado duas vezes. Cortei no tecido de malha. E no tecido de cóton. Punho duas vezes. A manguinha também. Duas vezes. Tecido preto. A parte aqui das costas. Olha só. É grandona. Dobrado aqui o meio. Cortado em cóton. Duas vezes. É um cóton fininho. A parte da frente. Olha só. Dobrado. Aquela inteiriça. Cortado uma vez. E a parte das costas. Que vai vir aqui, olha. Parte das costas. Com as costas. Vermelho. E ela vem aqui, olha. Cortei ela duas vezes. Dobrada. O meio das costas. Cortado duas vezes. Porque ela vai ser embutida. A barra. E aqui. Cortado quatro vezes. Nosso botãozinho. Que vai colocar. Aqui na parte da barra. E a gola. Olha só. Dobrada. Cortei ela de quantos centímetros? Deixa eu dar uma olhada. Olha só. De 12 centímetros. E o comprimento do pescoço. Tá bom? Agora vamos lá costurar. Bom, vamos lá. Olha só. Eu coloquei aqui. A parte amarela. Por unir a barra. A barrinha eu vou colocar aqui. Olha só. Costurar direita com direito. E toda a lateralzinha. Se vai costurar na reta. Coloca o tecido assim. E deixa que a máquina estique o seu tecido. Para não quebrar a sua linha depois. Na hora que você for vestir um cachorrinho. Não estourar gostoso. Não estourar gostoso. Então, depois de costurado. Tá só virar a sua peça. Virou automaticamente. Vou pegar. Vou pressontar pelo lado do avesso. Que é o lado do forno. Press ponto fininho. Pessoalmente para o acabamento. Ficar perfeito. Olha só. Feito isso. Eu vou pegar. E vou unir. Vou pegar as costas e a frente. E vou costurar. Na minha overlock. Ombro com ombro. Para grudar o meio. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui. Olha só. Elas vão pegar as costas. Colocar aqui. E vamos pegar a parte da frente. Você vai pegar aqui, ó. Olha direitinho. Onde está. Você abre assim. Vê o fiozinho. Ao direito. Então, coloca a costa. Com ombro. Com a parte da frente. Com ombro. Com ombro. E vamos costurando o nosso overlock. Costura um lado. Costura. O outro lado do ombro. E. Olha só. Costurou ombro com ombro. Você vai abrir. Vai pegar. A gola. Olha só. Já costurei aqui a lateral. Vamos colocar a gola aqui, ó. Costura com costura. Lateral com lateral. Tá? E vamos colocar essa gola. Todinha aqui na bola. A gola é a medida certinha do pescoço. Medida exata. Vamos costurar aqui em volta. Toda a volta. Olha só. Costurei toda a volta. Você vai abrir. Vai ficar. Assim, certo? Agora, vamos costurar. A manguinha. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A manguinha. E vamos colocar aqui na cava. Costurar no overlock. Deixa a manguinha certinha. Para não entortar. Pronto. Pronto. Colocou a manguinha. Olha só. Agora é só fechar a lateral. Não, colocou a manguinha. Vamos pegar as costas. A parte das costas. Vamos colocar aqui. Olha só. O lado da roupinha aqui é a barra. A parte das costas, tá? Vai deixar meio centímetro aqui da costura. E você vai vir com ela com a manguinha. Tem que bater certinho. Sobrando um centímetrozinho do outro lado. Meio centímetro do outro lado. Pronto. Olha só. Costurei. Costurei. Vou pegar a parte da frente aqui. A barra da frente. E vou passar um piezinho. Vou dobrar um piezinho. E colocar na parte da frente. Pronto. Coloquei. Cortar a sobrinha. Estiquei. Olha só. Coloquei esticando. Vou pegar e vou fechar a lateral. Fechar a lateralzinha. De um lado e do outro também. Pronto. Cava com cava. Tem que bater certinho a barra, tá? Agora é só colocar a manguinha. Olha só. Pegar desse lado. Já coloquei o punho. Fechei o punho. A lateral. Agora vou colocar o punho aqui na manguinha. Estica meu punho. Vou colocando. Olha só. Prontinho. Agora vou virar para você ver. E olha só como ficou a peça. Depois de pronta a parte das costas. E a parte da frente. Olha só a manguinha. Que grande. Manguinha. Barriguinha aqui. Tudo em malha. Fácil para vestir. Olha só estica bem. E está finalizada a nossa peça. Super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.